A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, Marcos Rogério por aqui, mais um Em Chamas para as Nações. Eu queria falar algo com você que é brasileiro. Quem vai ganhar a eleição? Lula ou Bolsonaro? Deixa eu te falar algo. Primeiro turno acabou, vai chegar o segundo. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, mas eu queria dar um recado para quem é bolsonarista e quem é lulista. Eu não sou bolsonarista, eu não sou lulista. Por que, Marcos Rogério, você não é? Porque a pessoa que é lulista, se o Lula fizer coisa errada, ele vai continuar apoiando o Lula. E quem é bolsonarista, se o Bolsonaro começar a fazer coisa errada, vai apoiar o Bolsonaro. Então, eu sou brasileiro e vou escolher o candidato que é a melhor opção, Neste momento, para a nação brasileira. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Bolsonaro, ele defende a família. O Bolsonaro, ele defende. Só que o que está acontecendo, gente? A questão não é quem vai ganhar a eleição no dia 30. A questão é que tem família se perdendo. Tem família se degladiando. Às vezes, um é lulista, outro é bolsonarista. E o Bolsonaro é uma pessoa que defende a família. E as famílias estão se degladiando. Eu estou vendo que não é quem vai ganhar. É quem está perdendo. Tem gente se matando. Está um fanatismo. E aí, o Brasil precisa acordar. A mão esquerda não pode amputar a mão direita para ver quem come o corpo. A mão direita quer amputar a mão esquerda para ver quem come o corpo. Acorda, Brasil! Vamos lutar pela família. Vamos lutar pelos princípios. Mas, ei, você que vota no Bolsonaro, querido, você não precisa brigar com todo mundo. Daqui a pouco, o Bolsonaro ganha e a família se destrói e ele defende a família. Vamos lutar pela família. Quem tem que ganhar dia 30 é a família. Quem tem que ganhar dia 30 é os princípios, é os fundamentos, são os valores. Vote consciente. Escolha a melhor opção para a nação brasileira. Estude seu candidato. Para de ser piolho que vai pela cabeça dos outros. Escolha seu candidato com consciência. Mas não saia matando ninguém. Não saia ficando de mal com ninguém. Saia desse fanatismo também. Seja uma pessoa cognitiva. Seja uma pessoa subjetiva. Seja uma pessoa pensante. Eu converso com todas as pessoas de qualquer partido e a gente, de boa. Querido, eu prego a liberdade. Nem Deus impede você de votar errado. Deus não impediu aquele povo de libertar Barrabás. Existe o livre-arbítrio. Se o povo votar errado, já era. Nós vamos quebrar a cara? Vamos. Mas ele que votou, ele não vai apurar a culpa em ninguém. O povo é o povo. Quem grita Osana, grita, crucifica. Mas não vamos pregar ditadura política. Não vamos pregar ditadura religiosa. Não vamos pregar ditadura. Quando eu digo pregar ditadura, eu não estou falando. Não, não. Eu estou falando isso. Deixa a pessoa escolher. Instrua ela. Brasileiro, você precisa voltar a amar política. Hoje, eu, eu, Marcos Rogério, voto no Bolsonaro. Para mim, hoje, ele é a melhor opção para a nação brasileira. Mas eu converso com gente que vota no Lula. A gente não vai sair no tapa. A gente não vai brigar. Eu respeito, querido. Eu respeito a decisão da pessoa. Eu vou instruir o máximo que eu puder. Sem eu brigar. Porque Deus, ele não te obriga também. Ele deixa você... Deus fala assim, eu ponho diante de você o bem. E o mal. A benção e a maldição. Escolha a vida. Eu ponho a vida e eu morro. Escolho a vida para que viva. A família que tem que ganhar. Dia 30 está aí. Vamos votar consciente. Vamos escolher o melhor para a nação. Porque esse Brasil é um leão que vai despertar. É o avivamento que está chegando. Marcos Rogério. Eu voto no Bolsonaro. Ele nunca esconde isso. Mas eu não critico você que vota no Lula. Eu não vou te condenar. Mas eu voto no Bolsonaro. É o meu voto. Respeito o voto de cada um. Instrua quem eu puder instruir. Mas eu não tenho o direito de obrigar. Liberdade. Democracia. É o que nós pregamos. E vamos continuar pregando. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no nosso canal. Deixe seu joinha. Clique aí. Deixe seu comentário aí. Quem que você acha que vai ganhar? Quem que vai ganhar? O 13? Ou o 22? Deixe seu comentário aí. O que você acha? Dê a sua opinião. Não gostou? Dá um dislike também. Mas não fica em cima do muro. Fique com Deus. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações.